É, subi, subi no ar. Dois, vai. Headshot! Tá, o ontano no fundo ali, ó. Cuidado com a bang! Fogo no buraco! Double kill! Mult kill! Era pra ter mais um shake aí. Outra kill! Tá precisando de XP, KD ou de extintivo em sua conta? Seus problemas acabaram. Acesse a descrição e entre em contato via WhatsApp. Tá, respawn, vai aí, ó. Esquece. Olha a fumaça! Fogo no buraco! Ganada! Ganada! Todos, para o bom bebê! Ganou no ar, ganou no ar. Aquela bomba super perigosa, aqui no chão! Ganou no ar? Tava dentro do ar. Olha a fumaça! Fogo no buraco! Fogo no buraco! É que tem um ar, gato. Me ajuda a rap, pô. Manda, gato. Ainda, o barco, é um szalinho... Ah, só fica vivo, velho. Valoriza aí, cê tem um ideia. Bá, enemy, deu um pouco! Aí, naí. Tu vê no arta. Doi! Vai lá! Ele está na loja do Passy Soul, né? Cuidado com seus olhos Tô cego Fone aqui a caminhada Tô guardando Mais uma Fala Fala que esse yoken tá menos 50 vivos 50 vivos, escreve aí Vencemos Eu tava grudando 50 vivos Nunca pensei que seria tão fácil Granada de tumaça Puxa nuinho aqui Cuidado com a gangue Fogo no buraco Tô cem de mais nada Vai Joggy, cem reais agora Cc Esse cara tá bem A missão foi um sucesso Cc Cuidado então Tem nada não Fala nada pra você não Vai mira aí Ó tem galpão Só cravo e galpão Vai Vai Tem galpão Vazinho 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 Granada Eu escolho você Vazinho 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 A cara tá pinando aqui Vazinho 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 Salve meus queridos Tá procurando o ZP rápido e mais barato que na Z8? Portal dos Créditos Basta selecionar a quantidade de IP, utilizar o meu cupom que te dará mais descontos na sua compra e selecionar uma forma de pagamento. Lembrando que a Portal de Créditos tem vendas para mais de 20 mil jogos online. Acesse a descrição. 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 Vencemos o Globo Ritmo Cuidado com seus olhos Atapimbas Salve Manu, salve Manu Onde eu compro a Lodjody Salve meu querido Basta entrar em contato pelo meu Facebook ou Instagram Para mais informações, acesse a descrição Carampolas, podem copiar Mas original só existe um Yuffie